Dentro do projeto de reurbanização da região dos lagos, a Secretaria Municipal de Obras iniciou os serviços de desassoreamento da primeira represa. O desassoreamento é o processo de remoção de areia e outros resíduos do leito do lago. O excesso de areia aumenta os riscos de transbordamento e enchentes no período das chuvas. Serão utilizados para o trabalho duas escavadeiras hidráulicas para a remoção da areia. A primeira fase do desassoreamento é chamada de ensecadeira, onde as máquinas preparam o local onde vão trabalhar. Logo depois, começa a retirada da areia do leito da primeira represa. A previsão é de que sejam retiradas da primeira represa 1.200 caçambas de areia com o volume de 12 metros cúbicos cada. Hoje há de 60 a 70 centímetros de areia fina cobrindo o leito. O projeto de revitalização acampa essa parte de desassoreamento também, que iniciou essa semana. E a gente faz uma previsão nos 45 dias, uns dias a mais, uns dias a menos, dependendo da quantidade de chuva que a gente encontrar nesse período. Para diminuir o problema do assoreamento do lago, foram construídos vertedouros do outro lado da rodovia Faria Lima. São estruturas que separam os fluxos das águas dos córregos e há uma espécie de piscinão fazendo a contenção. A prefeita Paula foi muito feliz na aprovação do projeto do vertedouro. O vertedouro é uma parte do lado de cima, um trabalho que foi feito do lado de cima da rodovia. E esse trabalho ele segura, através de uns gabiões, de umas paredes de gabiões, ele segura a areia do lado de lá. Então ele não desce aqui para o lago. Então o serviço que a gente faz a cada dois anos de assoreamento, dois, três anos, agora já vai ter um período maior, porque a contenção da areia vai ficar para cima dos gabiões. A areia retirada do lago será destinada para a Associação dos Serviços Públicos Municipais, ASPUM. Porém, o secretário municipal de obras informou que está liberado para particulares a retirada da areia do lago. A crosta de cima da areia, ela tem uma areia boa para a construção. Então o pessoal vem até retirando um pouco aqui e levando para a parte de construção. Isso é permitido? É permitido. É uma areia limpa, foi feito todo um trabalho em laboratório, não está contaminada. E a parte de baixo dela, que é uma areia mais preta, que está com muita argila, vai ser descartada na parte de cima do ASPUM. Com liberação de recursos de 10 milhões de reais para investimentos no turismo local, melhorias serão feitas no entorno das demais represas do projeto chamado Parque dos Lagos. Hoje ela já é aproveitada um pouco, ela vai ser mais aproveitada ainda que, tipo os decks, você pode fazer um camping, você pode pescar, você pode passar uma fim de tarde. E com os novos recursos que vão ser aplicados no terceiro lago, ele vai revitalizar o terceiro lago também. Então vai ser o complexo inteiro já remodelado. Música